Acho que dá pro gasto. E aí pessoal, tudo certo? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como montar um Dragonborn, um guerreiro com magia e dragão desde o começo do jogo. E a gente vai utilizar a classe Profeta por causa dos atributos que mais se aproximam da nossa build. Recomendo escolher a semente dourada como presente, beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu dei a liberdade de abrir o mapa pra poder mostrar pra vocês a rota certinha pra vocês não terem dúvida, beleza? Eu vou mostrar onde vocês vão pegar o mapa, tudo certinho, igual o da Arqueira. A única coisa que eu fiz foi abrir o mapa aqui no comecinho, mas eu vou mostrar todas as coisas pra vocês. E eu não peguei nada, eu só fui marcando as graças aqui, então meu personagem tá zerado. A única coisa que eu fiz foi só liberando o mapa aqui pra gente ter noção das rotas certinho. Então depois que você saiu do tutorial, você vai tá aqui, você vai acender essa primeira graça, vai seguir pra igreja e já vai puxar subindo aqui um pouquinho pra direita e você vai vir aqui pegar o cavalo. Primeira coisa que a gente vai fazer, pegar o cavalo, tá? Pra gente poder explorar aqui tranquilamente. Vai pegar o cavalo, o mapinha dessa área tá bem aqui, deixei marcarinho pra vocês. E vamos começar aqui, ó. O mapinha tá logo ali na frente, a gente vai pegar um item que a gente vai colocar cinzas de guerra nas nossas armas. Então, deixa eu descer aqui. Não tem muita dor de cabeça, a gente vai liberar o item aqui que a gente vai colocar nessa lancinha mesmo, uma habilidade pra gente poder passar uma área com mais facilidade no futuro. Ó, você vai pegar isso daqui e a faca de imolação. Pronto. Você já pode pegar qualquer cinza de guerra, você não precisa ir no ferreiro pra poder colocar nas suas armas, tá? Então depois que você veio aqui, a gente vai subir, vai fazer um caminho bonitinho lá em cima. É só você seguir reto aqui, sem muita dor de cabeça. Seguindo a estrada aqui, gente, já vai achar mais uma semente pra gente pegar. A gente já vai ter duas, aquela que a gente colocou como presente. Cuidado dos lobinhos que vão pular pra cá. Você já acende a graça. Já senta aqui, senão os lobinhos vão ficar enchendo o saco. Prontinho. Agora você vem aqui, já pega esse item. E a gente vai precisar de três dessas chaves aqui nessa run que a gente vai fazer, tá? Já vai pegando aqui. Ali na frente vai ter a primeira grupos de caixão aqui de pedra. Eu chamo de lápide, mas não é exatamente lápide, é um caixãozinho de pedra. Aqui a gente vai pegar 4 mil runas. A gente vai precisar de 15 mil só pra comprar umas pedrinhas pra gente poder dar upgrade na nossa arma no futuro. Então aqui já vai ter 4 mil. Só sair coletando bonitinho. Depois que você coletou as suas runas aqui, você vai subir, vai seguir a estrada, atravessa a ponte. A gente vai vir até esta graça aqui, tá? Temos três objetivos. Vai ter mais um grupo aqui de caixão pra gente coletar. Aqui, aqui. E aqui a gente vai pegar um talismã que vai aumentar a regeneração de estamina. Isso aqui vai ajudar bastante o nosso personagem, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai coletar mais 4.200 runas. Agora a gente vai voltar pra graça aqui de cima. E a gente vai vir por cima, vai pegar o amuleto e depois a gente vai descer aqui, tá? Então bora lá. Prontinho, estamos de volta na graça. É só a gente seguir aqui pras ruínas. Com aquela chave de pedra que a gente pegou, a gente vai ter acesso ao amuleto que vai aumentar a nossa regeneração de estamina. Já vai pegar e já vai equipar ele, ó. Não tem muita dor de cabeça, você vem aqui um pouquinho pra direita. É ali na frente. Tem um boss ali, mas nem precisa se preocupar. Só não mexer com ele. A gente vem aqui. Pronto. Tá aqui, ó. Coloca aqui a chave. Já vamos ter acesso a um talismã que, cara, você usa até o final do jogo. É muito bom. Então, você aumentar a regeneração da sua estamina vai te ajudar a soltar magia, esquivar, atacar. Vai ser uma beleza. Então bora lá. Só levantar a portinha. E pegamos aqui nosso primeiro talismã. Aqui embaixo, só a gente seguir aqui, ó. Tá bem na costa aqui da montanha. Facinho. Tá vendo, ó. Só voltou um pouquinho. Pronto. Sem muita dor de cabeça. Aqui dá mais 2.600 runas. Então já vai ajudar bastante. Estamos com mais de 10.000. Vai faltar só mais um pouquinho. Agora, o nosso objetivo é descer nessa terceira igreja aqui de Marica. O que a gente vai fazer? Só você descer aqui pela montanha. Não tem muita dor de cabeça. Você não vai morrer. Tá vendo ali, ó. Aquela igreja ali, ó. A gente vai pegar o Elixir. Vai pegar também mais uma lagrima pra poder aumentar a potência dos nossos frascos aqui, ó. Então só você ir descendo por aqui, ó. Tem muita dor de cabeça. Já vai ter esse negócio de fumaça aqui, ó. Do vento, não é verdade? Pronto. Desceu. Sem muita dor de cabeça. Vai ser importante você acender a graça. Pra gente poder voltar aqui no futuro, tá? Então você coleta aqui a lagrima desagrada. Pega o Elixir. Vamos sentar aqui na graça. Já colocar mais 2 potinhos pra gente. E deixar mais um. Basicamente a gente tem 7. Contando com o Elixir. Tá ligado? Pra gente poder curar nosso HP. Agora, depois da igreja, é só você seguir a rota. Vai descendo aqui um pouquinho pra esquerda. Você vai ver aqui, ó. Que eu deixei marcado pra vocês. É um mapa dessa região. Que vai liberar esse pedaço aqui da área inicial. Mais um pedacinho aqui da área da podridão. E essa parte vermelha, beleza? Então é importante vocês descerem aqui. E coletar o mapa. Depois que você coletar o mapa. Você vai subir nessa graça. Onde a gente pegou a chave de pedra. Depois você vai subir. Vindo aqui um pouquinho pra esquerda. Vai subindo. Vai vir pra cá. Vai acendendo todas as graças que você vê no caminho, tá? Aqui tem um NPC. E bem aqui na frente vai ter o mapa dessa região. O primeiro mapa. Nessa região aqui azul. São 3, tá? Então você vai pegar esse primeiro. Quando você tiver vindo pra essa parte azul. Não esquece que tem uma lágrima bem aqui nessa igreja. Pra você poder dar mais um upgrade nos seus frascos. Continua subindo. E pega esse segundo aqui, ó. Tá vendo, ó. Só você meio que traçar uma linha reta. Não tem muita dor de cabeça. Você vem aqui e pega o segundo mapa dessa área. Depois vai faltar o terceiro. Que eu já já mostro pra vocês. Depois que você pegou esse mapa aqui. Você puxa um pouquinho pra esquerda. E vem nessa graça aqui. Nas ruínas do lago caído. Agora você sobe até essa caveirinha que eu marquei pra vocês. E vai ter mais tumbas. E a gente vai coletar aqui. Mais um pouco de runas aqui. Que a gente vai passar de 15 mil. Aqui vai ter 7.200 runas. Só toma cuidado com essa plantinha aqui. Que ela vai soltar uma habilidade muito chata. Que é uma plantinha mágica. Se ela pegar e soltar esse golpe de veneno. Melhor ainda. O problema é o ataque de mágico dela. Então aproveita que ela tá nesse veneninho aí, ó. Se pegar num RNG bom que nem eu fiz aqui. Vai ajudar bastante. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma pra trás. Não deixei. Então você coleta tudo aqui bonitinho. Eu quero fazer ela dar o golpe. Pra vocês verem qual que é que vocês tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se ela solta. É esse golpe aqui, ó. Toma cuidado, tá? Ela vai soltar vários tiros aqui de magia. Só você sair correndo com o cavalo. E sair desviando aqui, ó. Prontinho. Aqui a gente vai conseguir mais uma chave de pedra. Só você vir aqui, ó. É a segunda chave. A gente vai precisar de três. Então aqui já tem mais uma. Pronto. Bonitão. Pegamos a chave. Agora você pode voltar aqui. E vai ter mais uma semente pra gente poder pegar, tá? Mais uma semente aí dourada. Ela tá por aqui. Você achando a parte... Aqui, ó. Prontinho, ó. Você achando meio que a entrada. Você já consegue coletar aqui, ó. A parte principal, ó. Deixar de ponto de referência pra vocês, ó. A ponte quebrada aqui, ó. Tá ali. Sem muita dor de cabeça. Já temos mais uma aí. Agora você volta pra essa graça aqui e segue subindo aqui pra esquerda. A gente vai coletar nossa arma aqui na quadra do tempo. Tem uma graça aqui pra vocês, se vocês quiserem acender. E eu vou continuar aqui da graça. Só você vir aqui, ó. Essa arma que a gente vai usar na nossa build. É o machadinho de gelo que vai ajudar bastante. Um machado muito bom. E vai combinar com a nossa build, que é de Dragonborn. A gente vai usar tudo que for de dragão, basicamente. Então, e esse machadinho é feito com uma escama de dragão. Então, já vamos aproveitar aqui. É um machado muito bom. Coletou. Machadinha glacial. Só cuidado dos inimigos aí. Prontinho. Cuidado com o E-Tbilu. E pronto. E agora, pessoal. A parte dessa graça, você vai puxar aqui pra esquerda. Vai subindo pela essa rota aqui. Passou pela essa graça. Mais ou menos aqui onde eu estou. Vou mostrar pra vocês, ó. Vocês vão ver essas águas-vivas vermelhas. Ela vai estar protegendo o shield de água-viva. Ele tem uma habilidade interessante. Vou pegar e mostrar pra vocês, ó. Pega aqui. Prontinho. Só cuidado não morrer que nem eu aqui. Peguei o item errado ali na frente. Esse escudo da água-viva, ele é interessante não pela defesa dele, mas sim pela fúria contagiosa, que é a habilidade desse escudo, tá? Vai de você ou não se você vai querer usar ele, porque ele pede 20 de força e 14 de destreza. Então, fica um pouquinho salgado pro que a gente vai fazer agora. No futuro, eu provavelmente vou usar, mas agora não. A habilidade da fúria contagiosa, ela vai bufar seu ataque e suas magias. Então, vai ser interessante pra gente usar aí, se você quiser dar um dano massivo logo no começo da batalha. Só que você tem que ficar com o escudo na mão. Então, tipo, você fica com o escudo na mão esquerda e a magia na mão direita. Aí você vai soltando. Se você pegar o escudo e colocar nas costas, não funciona que nem o escudo da tartaruga. Você fica ganhando o buff de regen, tá? Então, vai de você e se você vai querer colocar agora. Por enquanto, eu não vou usar, porque ele pede muita força e a gente não vai colocar tanta força no começo dessa build. Isso aqui, mais pro meio do game, assim, talvez eu comece a usar. Então, fica pra você essa dica. Pode ser pra qualquer classe que solta magia, principalmente. É interessante, que eu já testei e aumenta da magia, do seu ataque e aumenta também da habilidade dos dragões. Agora, seguindo a estrada, vai ter a graça e o mapinha logo aqui na frente. Já aproveita, ativa os dois aqui e pega o mapinha. E o que vai interessar é a gente chegar no ferreiro. Vou mostrar pra vocês que tem um segredinho. Aqui vai ter uma parede invisível. Então, só a gente seguir rapidinho aqui essa estradinha. Pode passar pelo meio aqui, não tem muita dor de cabeça. Vai ter uns maguinhos escondidos aqui, ó. É só você passar aqui. Puxou aqui pra estrada. Tá vendo essa parede aqui? É falsa. Pode bater. E prontinho. Vem aqui, acende essa graça. Eu já acendi. Descansar pros carinha não ficarem me atacando. O que que interessa pra gente? É comprar uma de cada dessas pedrinhas, tá? A gente vai comprar uma de nível 1, 2, 3 e 4. Nessa brincadeira aqui, você vai gastar 15 mil. Então, já aproveita. Vamos estourar as runas aqui pra ter 15 mil. Não estoura todas de uma vez, tá? Tipo, gasta tudo. Não recomendo, porque a gente vai pra uma área que a chance é grande de a gente acabar morrendo e perder nossas runas. Então, é uma área perigosa que a gente vai catar o nosso catalisador do dragão. Que é bem ali no comecinho do jogo, mas ela é perigosa. Então, recomendo vocês pegarem mais ou menos ali até os 15 mil. Pronto, você já pegou tudo que precisava aqui dessa área. Agora, você vai descer, voltar pra área inicial. Você vai teleportar na frente do portão. Vai descer, seguir na estrada. Faça tudo isso aqui de dia pra você não encontrar os Cavaleiros da Morte, tá? Senão, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Então, todas essas rotas aí, você faz tudo de dia. Desceu. Eu estou aqui e a gente vai coletar uma chave de pedra. Então, é só seguir a estrada aqui, ó. Só toma cuidado que tem uma balista ali. E pode te matar se pegar em você. Mas só você vir aqui, ó. Vem aqui em meio de lado. Não tem muita dor de cabeça. O carinha moscou ali e não atirou em mim. Pega a chave de pedra. Prontinho. Só a gente atravessar. A graça está logo aqui, ó. Você acende ela. Eu já acendi. Agora, a gente vai continuar. A gente vai pegar a Morning Star, que vai ser importante pra gente matar o dragão. O primeiro dragão, que ele vai dar 5 corações pra gente. Porque as magias de dragão, você troca o coração de dragão por uma magia, tá? Vamos lá. Tem algumas magias que pedem 2 corações. Você veio aqui na primeira carroça aqui destruída. Pega aqui a estrela da manhã. Esquivou do cachorrinho, continua seguindo reto. Você pode ir pegando os itens que eu tô deixando pra trás. Eu tô indo direto pro objetivo, tá? Se você vai fazendo a sua rota aí, bonitinho. Pega tudo que vocês vão ver pela frente. Veio aqui. Vai ter um NPC. Se você quiser fazer algum negócio com ele. Acende essa graça que eu já acendi. Já corre aqui atrás, ó. A gente vai coletar o shield de tartaruga. Ele já dá 100% de resistência. Não interessa físico, mas o que interessa é o regen de estamina que ele vai dar aqui pra gente, ó. O escudo de tartaruga aqui, ó. Carapaça grande. O mapa tá logo ali na frente. E o item que a gente quer tá logo aqui em cima. Só você subir aqui, ó. Mais uma semente aí pra conta. Toma cuidado que o gigante vai tá atirando na gente. Só vem por aqui por cima que a chance de acertar é baixa. Pegou. Vazou. Agora você vai teleportar pra terceira igreja de Marica. Chegou a hora de voltar pra cá. Vem aqui pra trás da igreja. Quando você começar a ver a água aqui, ó. Segue até o finalzinho. Atrás dessas arvorezinhas, tá vendo aqui, ó. Tem um portal. Vamos acessar. E a gente vai cair lá na área vermelha. Aqui em cima, ó. Bem aqui na frente do santuário bestial. Ok? Então, vamos lá. Pega o cavalo e segue. Não mexe com esse bicho aqui. Senão ele vai te matar com a facilidade. Você não tem noção. Esse bicho aqui é bem forte. Mais pra frente a gente enfrenta ele. Vamos seguir aqui, ó. Só seguir a estrada. Vai ter mais o quê? Mais uma semente dourada. Vamos pegar aqui. Na estrada principal, você vai encontrar um dragão nessa ponte. Não mexa com esse dragão. Vai pela ponte do lado aqui, ó. Se você olhar no mapa, mostrar pra vocês. Tem duas pontes. Tem uma menorzinha e tem essa daqui. Então toma cuidado que aqui, ó. A gente tem que chegar aqui embaixo. Nessa rota, vai ter umas armadilhas de veneno. Vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui na estrada, ó. Podem ver, eu já fiquei envenenado pra mostrar pra vocês. Se vocês pisarem nesses negocinhos no chão, vai deixar você envenenado, tá? Tem vários bandidinhos aqui na estrada. Como já ficar envenenado aqui, não tem problema de eu pisar nelas. Então, ó. Vem por cima aqui, ó. Vem pela beirada que você não tem dor de cabeça, tá? Eu pisei aqui pra poder mostrar pra vocês. Então toma cuidado. Nessa ponte de noite, vai aparecer um cavaleiro negro. Então vai ser interessante a gente enfrentar ele. A gente vai conseguir pegar 42 mil souls. Olha o dragão que a gente vai matar daqui a pouco. Chega nessa graça aqui. Faz passar o tempo até a noite. Prontinho, o cavaleiro tá lá na frente. Vamos lá. Chamar a atenção dele. Como que funciona o esquema? A gente vai fazer ele pular pra esse lado aqui. Ele vai escorregar na pedra e vai acabar caindo da ponte. Assim a gente consegue 42 mil runas facinho. Então vamos chamar a atenção dele aqui, ó. Se você quiser dar um tapinha nele, às vezes ele já vira aqui e já te vê. Veio correndo, pulou. Você vai ficar aqui nessa pedra mais ou menos. Um pouquinho pra frente, ó. Ele vai, às vezes, pular aqui. Cuidado com essa labrada dele que tem um alcance bem chatinho. Pode acabar te matando num hit só, tá? A gente vai fazer ele cair na pedra. Às vezes ele vai dar a volta lá na frente. Ele teleporta aqui pra ponte, ó. Ele teleportou aqui pra ponte. Ele ficou muito longe. Quase, quase. E caiu. Prontinho. Na terceira tentativa aqui, ele caiu na terceira vez que eu fiquei pulando de um lado pro outro. Às vezes pode demorar, às vezes não. Às vezes pode ser na primeira, na segunda, ou que nem eu na terceira. Você fica pulando de um lado pro outro e ele acaba caindo, beleza? E a gente catou esse aqui, Passo do Cão de Caça. Essa habilidade vai ser interessante. A gente coloca na nossa lança e a gente vai usar ela no futuro. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos aproveitar. Conseguimos ali uma boa quantia de runas. Vamos colocar aqui, ó. Cinzas de Guerra. E a gente vai ter Passo do Cão de Caça. Infelizmente, essa habilidade só coloca em armas melee. No arco, não coloca. Porque isso aqui ia ficar muito legal com a minha arqueira. Pensou? Dá uma flechada. Esquivou. Flechada, esquivou. Olha que habilidade legal. Isso aqui, ó. Você vai gastar um pouquinho de magia. Mas você tem uma esquiva aí, bem estilosa. Pra você poder jogar. Isso aqui vai ajudar bastante a atravessar rios de lava, veneno, podridão. A gente vai ir logo mais. Estamos com 42 mil. A gente vai fazer o quê? Aumentar o nosso nível. Vamos lá. Pra gente poder usar a nossa arma, a gente precisa de 11 de força e 16 de destreza. 11 a gente já tem de força. Então, coloca 16 de destreza. E a gente vai colocar bastante vida. Então, coloca aqui vitalidade, 23 pontos. E a gente vai precisar de HP pra parte que a gente vai. Coloca aqui. Depois que você upor, aqui nessa casa vai ter mais um slot de magia. E como que eu faço pra pegar, André? Vou mostrar pra vocês. Só vim aqui, ó. Vem aqui na frente. Aqui nessa partezinha do cavalo. Você vai pular mirando pra cá, ó. Pulou. Prontinho. Resolvido. Só subir aqui e já era. Você vai encontrar vários desses aqui pelo mapa. Alguns você vai ter que achar com uma tartaruga e destruir ela. Uma tartaruga azulzinha, tipo espírito. Essa daqui é facinho. Você veio e pegou. Tem mais um slot aí pra magia. Agora a gente vai descer. Toma cuidado aqui pra não acabar caindo e se matando. Pula na estrutura de baixo. Tomou um pouquinho de dano, não tem problema. A gente vai vir pra cá, ó. Veio aqui. Prontinho. Subiu. O que temos aqui? Mais runas pra gente poder pegar. E aqui vai ter 6 mil runas. Agora que você coletou todas as runas desse local, a gente vai seguir a estradinha. Vai passar pela árvore e vai vir pra cá. Nesse forte aqui, beleza? E ali onde que fica o dragão. Então vou mostrar pra vocês aqui o caminho rapidinho. A gente vai atravessar ali, ó. Atrás daquela árvore vai ter um lugarzinho pra subir com o cavalo. A gente vai rapidão pra lá. Quando você chegar perto da árvore, dá uma desviadinha que tem o boss ali. Só passar, vem aqui por trás dela. Pulou. Não tem muita dor de cabeça. Desceu aqui. Dá pra ver o dragão aqui, ó. Prontinho. Já cheguei ali. Sem precisar liberar o mapa, a gente já consegue chegar nessa parte aqui. Tranquilamente. Sem se perder. Só seguir a rota que eu mostrei pra vocês. Ativa a graça. E depois que você ativa a graça, se você quiser continuar seguindo o caminho por aqui, ó. Segue a estradinha. Aqui, nessa região, vai ter o mapa que vai liberar toda essa parte aqui de cima, beleza? Vai faltar só mais um mapa dessa parte de podridão. Agora com as runas que sobraram, você pode comprar a lanterna. Ela fica em duas localizações aqui do jogo. Ela custa R$ 1.800, tá? Runas. Se a gente sobrou R$ 2.000 e pouquinho, vai dar pra você comprar de boa. Você pode comprar aqui, no Mercador Nômade, que a gente já passou pra essa área. Ou você compra aqui na praia, tá? Eu não vim aqui ainda, mas se você quiser, se você explorou, vai ter o Mercador aqui que vende a mesma lanterna. Eu já estou aqui, já comprei. Sobrou ali mais R$ 5.37. Só fazendo aqui um plus. Vai de você. É opcional, tá? Então aqui, ó. Compra aqui o Lampião, se você quiser. Agora, pessoal, a gente vai voltar nessa graça aqui. A gente vai continuar seguindo o caminho pela estrada. Aqui pra direita, cuidado que tem uma igreja aqui que você vai sofrer invasão, então não vai nela. Continua e vem aqui nesse vilarejo aqui. Pega o cavalinho e bora coletar uns itens. Lembrando que quando você chega na área de podridão ou na área azul do mapa, a NPC vai falar com você e vai perguntar se você quer ir pra mesa redonda. Fala que não. Só apertar a bolinha. A gente vai ir pra lá depois, tá? Então só seguindo aqui por cima, ó. Não tem necessidade de ir com ela quando ela vir perguntar pra vocês, tá? Agora a gente coleta aqui, vai dar mais 1600 runas. Não esquece de, antes de pegar as runas ali nas lápides, vem aqui, ó, e coletar esses bolinhos aqui. Cinco bolinhos aí, cura de podridão. Agora você volta pra vila, segue pela estrada, vai ativando todas as graças que você vê e para aqui na muralha fumegante. Nosso objetivo é chegar nesse item aqui. É uma pedrinha de forja sombria nível 4. Ah, André, mas você não fez eu comprar uma e não tem mais pra comprar? Sim. Aqui você já pode coletar de graça no meio do caminho que a gente vai precisar de mais itens pra poder upar um outro equipamento nosso que vai ser nosso catalisador do dragão que a gente vai pegar logo mais. Então eu já aproveito que tá aqui, ó. É só fazer um desvio, passa pelo meio aqui. Está aqui, ó. Uma pedrinha nível 4 de graça aí pra gente não ter que gastar mais runas. Agora o nosso objetivo é chegar nessa graça que a gente vai ter acesso fácil aqui, ó. Essa área de podridão. Então a gente tem que chegar nessa partezinha que vai ter mais uma pedra de nível 5. Então a gente vai pegar nossa arma e já vai conseguir colocar ela no nível 5 logo no comecinho. Metade dos níveis de upgrade ela pode chegar, que é essa arma especial. Então ela usa pedras sombrias, então ela vai ter nível 10. A gente vai colocar no nível 5. Então só você chegar e vir aqui pra Ravina. Prontinho. Agora seguindo aqui pra baixo, você vai achar essa graça aqui e a Catedral da Comunhão do Dragão. E é aqui que a gente vai coletar nossas magias no futuro. Cada dragão que você mata, você vai coletar um coração, dragão especial do mapa, lógico. Não um dragãozinho qualquer que você encontre por aí. Você vai matar, vai pegar um ou mais corações e poder trocar pelas magias, beleza? Então já deixa ativado que a gente vai voltar aqui no futuro e a gente vai coletar nossas primeiras magias de dragão. Aqui como vocês podem ver, tem mais um mapa. Já aproveita, ativa o mapinha aqui. Liberou toda a área de podridão. Agora a gente vai descer e tem mais uma semente dourada aqui, ó, facinho pra gente coletar. Só cuidar dos passarinhos que tiver aqui atrás. Acabar agrando eles e eles vão te matar facinho, tá? Então segue pelo meio da estrada que não tem dor de cabeça, ó. O passarinho ali é muito chato no começo do jogo. E agora a gente vai lá pra mesa redonda pra gente poder upar nossa arminha. Então, bora lá. Caso você tenha recusado o pedido da menininha pra poder ir lá pra mesa a primeira vez, só você sentar em qualquer fogueira e selecionar a última opção ali que ela vai te levar pra mesa e pronto, ok? Chegando aqui, bora correr pro ferreiro. Deixar essa coisa maravilhosa aqui no mais 5. Olha essa coisa linda. Já escalou com destreza em C e força tá em D. Olha que coisa maravilhosa. Prontinho. Temos nossa arma aqui no mais 5. O nosso objetivo é voltar pra área de podridão, que eu vou mostrar pra vocês aonde que você pega o amuleto que vai aumentar a quantidade de runas que você vai coletar. É 20% a mais de runas, tá? Ele tá bem escondidinho nessa partezinha aqui. Lembra que a gente passou por baixo na ravina? Então, agora a gente vai voltar aqui e a gente vai vir por cima. Então, vamos lá. Vem aqui por cima. Toma um pouquinho de cuidado. Virou aqui pro lado. A gente vai pular nessa pontinha aqui, ó. Pulou, virando pra cá. Dois pulinhos e pronto. Sem muita dor de cabeça. Você pode tentar vir pela essa raiz. Às vezes que eu tentei vir pela essa raiz, eu escorreguei. Eu não gostei. Não fez bem pra saúde. Caí lá embaixo e morri. Então, vem por cima. Eu acho melhor você vir por cima, dois pulos, cai aqui e pronto. Essa raiz aí é meio escorregadia. Pra você cair é uma beleza. Agora a gente vai chegar aqui na taverna abandonada. E cuidado que aqui tem muita podridão. E agora, finalmente, eu vou mostrar pra vocês a habilidade desse machadinho. Que é o pisão de geada, ó. Tá vendo isso daqui? A gente faz um caminho de gelo que dá três hits. Se o inimigo for grande, vai bater um, dois, três. Então, é muito bom. Se o inimigo for pequeno, vai dar uns dois hits nele mais ou menos. Você vai batendo isso daqui pra deixar ele com congelamento. É rapidinho. E o congelamento faz o cara perder muito HP. E se vocês repararem, ó. Você não gasta tanta mana assim. Então, você vai ficar soltando e pronto. Caso você esteja com dificuldade passando aqui, pegando muita podridão. Eu já mostrei pra vocês onde você consegue cinco bolinhos. E ali na frente, puxando pra direita. Eu não vou cair e pegar ali. Porque é meio arriscado. Porque tem essa erupção que dá muito dano. Mas se você quiser tentar pegar. É só você cair, seguindo reto aqui. E puxa um pouquinho pra direita. O caminho certo é pra esquerda. Tem mais um pouquinho de bolinho de podridão ali que cura, tá? Mas eu já mostrei pra vocês lá na vila. Que você consegue cinco. Então, vamos lá. Mostrar aqui pra vocês, ó. Espera o negócio da erupção aqui. De podridão. Aí você pula e dá o dashzinho, tá? Pulou. Dá o dashzinho. Prontinho. Não rola na podridão. Se você rolar, a barrinha vai continuar enchendo. Porque você vai se encharcar de podridão, tá? Esse é o esquema, ó. Mesmo indo rápido, eu tomei um pouquinho de dano. Ali na frente que eu falei pra vocês. Tem mais um pouquinho ali. Então, vamos vir pra cá. Se não me falha a memória. Aqui, ó. Você não precisa nem usar o poderzinho. Só você vir aqui, correu, pulou. Vamos seguindo. Ignora todos os inimigos que tiver aqui, tá? Aqui tem um arco de veneno. É mais fácil deixar os inimigos aí envenenados. É interessante pra nossa vida de arqueiro, se você quiser. Cuidado com esses carinha que vai tacar veneno aqui em cima. Ele pode deixar envenenado, ó. Opa! Me acertou, mas não envenenou. Perfeito. Tá bom, minha estamina bem na hora. Prontinho. Cheguei aqui. Agora é a hora do boss. Já vou me curar aqui. Eu vou deixar o Elixir. Vou usar a cura. Vamos lá. Essa aqui é minha segunda tentativa. Que eu cheguei na arena do boss. Acabou a bateria. Bora lá. A gente tem que correr pra cima dele rapidinho. Já começa a dar um monte de pisada. Só no pisão aqui, ó. Já vai quebrando ele. Prontinho. Ó como que comeu a vida dele. Spama. Sem dó. Não deixa ele jogar. Mais um. Ó que coisa linda. Prontinho. Morreu. Spamamos. Tem que ser rápido. Agora a gente enfrenta esse carinha aqui. Cuidado com o Kim usando o Kuririn. Mesma coisa. Dá um pouquinho pra frente. Bom que quando dá muito dano. É que deu o congelamento. Aí fala sangramento. Aí. Ele está como se fosse sangramento, tá? Bora. Cuidado. Vou aproximar de você. Toma o Elixir aqui. Acabou sua mana. Caso acabe, você vai pra cima dele, tá? Você vai dar muito dano também, Mili. Cuidado com a podridão ali atrás. Spama. Prontinho. Resolvido. Essa arma aqui é muito boa. Se acabar a semana, você vinha aqui e pronto. A gente conseguiu aqui a escaravelha de ouro. Eu falei pra vocês que dá mais 20% de souls. E o que a gente vai fazer com isso daqui? A gente vai matar o dragãozinho. Mas antes, vamos pra praia. Chegou nessa graça aqui do comecinho. Já sabe o que tem que fazer, né? Vem aqui pra trás. Vamos lá. Mostrei isso aqui no vídeo da arqueira. Vou mostrar aqui de novo. Só você voltar um pouquinho. Desceu. Viu ali a partezinha de vento. Você pode pular no primeiro ou no segundo. Não tem problema. Você pode pular lá embaixo direto, ó. Mesmo eu pegando o efeito, caindo reto aqui, ó. Prontinho. Resolvido. Coletou o pé de ave dourado aqui. Cuidado com os esqueletinhos. E já era. Agora a gente volta lá pro dragãozão dormindo. E agora chegou a hora de a gente honrar o nosso nome de Dovaquim. E matar esse primeiro dragão aqui que vai dropar 5 corações de dragão. Mas 115k de souls. Então vamos lá. Primeira coisa. Equipe estrela da manhã. Já deixa aqui no jeito o pé de ave douradinho. E vai colocar também o escaravelha quando você for matar o bicho, tá? Então pode deixar esse talismã tartaruga pra você recuperar sua estamina e ficar batendo mais rápido. Quando você ver que ele vai morrer. Ele vai dar um sangramento ali. O último sangramento. Você vai colocar o pé de ave aqui dourado. E coloca também o escaravelho. Então vamos lá. É só chegar e fazer esse processinho aqui, ó. Quase morrendo e morreu. Prontinho. Matamos aqui o dragão. Olha só a maravilha. Olha só quantas souls que vai dar. Ele mostra 78 ali, mas você pega bem mais, tá? Ele é meio bugado ali, ó. Pode ver que mostrou 78 e juntou com os 7 mil que eu tinha. E foi pra 122. É meio estranho. Estourei todas as nossas runas. Mais o XP aqui do dragão. Vamos ver quantos níveis a gente vai conseguir upar. 17. Mais 17 níveis. Beleza. Que perfeito. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai precisar de 17 de fé. 3 de arcano. Pra soltar as habilidades do dragão. É fé e arcano que pede, tá? Inteligência não pede. É fé e arcano. Ok. Vou colocar 14 aqui. De força pra gente colocar o shield. Agora é importante a gente colocar o shield tartaruga. Pra aumentar mais ainda o nosso regen. A gente vai precisar de um regen alto de stamina. Então recomendo vocês uparem aí. Pra poder colocar o shield. Eu vou pegar e upar o resto de HP. Pra gente ficar com um HP bom. E é importante a gente ter um HP nesse jogo. Que tem uns bichos que dão muito dano. E depois você vai upando aqui bonitinho. Pra você poder soltar as magias, tá? Por enquanto. No começo, né? Tá bem no comecinho do jogo. Isso aqui já vai ter o suficiente. Pra gente usar a nossa arma. E soltar nossas magias. Beleza? A gente vai soltar uma magia de podridão do dragão. Que vai ser, ó. Uma beleza. Vou matar os outros dragões. Então é isso daí. Depois que você abriu a passagem. Não esquece de colocar o shield, tá? Vamos colocar o shieldzinho aqui de tartaruga. E o amuleto aqui de regen. Que vai ajudar bastante a gente. Toca aqui nas costas. Prontinho. A gente vai precisar de bastante regen pra essa parte. Eu treinei bastante. E mesmo assim pode ocorrer mortes. A armadilha daqui vai dar hit kill. Sem encostar em você, tá? Então toma cuidado. Que é esse bichão aqui. Espera mais ou menos aqui, ó. Aquele 6 mil de runa ali. Se você quiser gastar, gasta. Porque aqui chegou na parte perigosa. Mas depois daqui, prontinho. Vamos lá. Já vou aproveitar aqui e ensinar vocês a passarem, ó. Correu rente a ele. Sai correndo lá embaixo. Na segunda você vira. Deixou ele subir. Continua descendo. Puxou pra direita. Caiu. Ignora o inimigo. Continua descendo. Por isso que eu falei da estamina regen ali alto. Espera um pouquinho pra carregar. Desce. Continua. Espera aqui. Ele vai vir. Na hora que ele vir, você vem aqui e pula aqui, ó. Prontinho. Pode ficar sujado que você não vai morrer. Se você quiser, você pode vir nessa direção aqui e coletar o amuleto. Que é o amuleto do favor, se não me engano. Ele vai aumentar pontos de vida, estamina e o máximo de peso que você pode carregar. Pro vídeo não ficar muito longo, eu já vou direto pro objetivo, tá? Então, se você vir pra esse caminho, você vai pegar lá o amuleto. Fica aqui, ó. Ele vai querer subir. Ele vai achar que você tá nessa plataforma aqui, ó. De cima. Olha lá. Subiu, você sobe agora correndo. O nosso item tá lá pra cima, tá? Pra baixo é o boss. Pra cima é o item. Então, correu. Virou aqui. Prontinho. Deu tempo. Espera ele descer. Deixa eu ver aqui. Ó, fica mais ou menos aqui na estrada que ele vai querer descer. Vê até onde que ele vai. Ele pode virar e querer subir. É. Ele é sem vergonha esse daqui. Às vezes você consegue passar direto correndo aqui. Às vezes não. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que seguir ele e ver o caminho ali que ele vai fazer. Às vezes você vem direto e não tem dor de cabeça, tá? Às vezes ele vai ficar fazendo isso aqui com você. Então, ó. A gente vai seguir ele. Ele vai vir ali. Virou. Quando ele passar, a gente corre atrás dele. Bora. Virou aqui. Prontinho. Mata esse carinha. Apesar de ter um ar que ele ensafado do outro lado ali, ó. Só ficar desviando aqui. A curva fez. Correu. Só corre, só corre, só corre. Puxou de novo aqui pro lado. Recupera seu HP. Espera que ele tá subindo. Se você pegar um RG bom, ele nem precisa ficar esperando ele vir aqui. Você já vai direto. Porque ele, em vez de quando ele dá meio que uma bugada, ele vai lá pra cima. Lá no começo. Aí você não tem muita dor de cabeça. A gente vai ter que matar esse inimigo aqui. Então, já sabe o que fazer, né? Pisou no chão aqui como se não houvesse amanhã. Matou esse inimigo. Olha só o que a gente coletou. Cílio da Comunhão do Dragão. Olha que belezinha. Pronto. Chegamos na Catedral da Comunhão do Dragão. Vamos lá. Coletar nossas primeiras magias. Já matamos um dragão e já coletamos cinco corações. Aí você vai poder escolher aqui, ó. Quando você matar um dragão especial, vai mostrar aqui na tela que tem uma nova magia pra você aprender aqui na Catedral. Eu tô com cinco corações, mas por enquanto, o único que eu vou querer pegar é esse sopo podre, mas você pode escolher aqui, ó. Eu recomendo você pegar o sopo podre. Custa um só e vai ajudar muito a deixar os dragões com podridão. Depois você vai lá e finaliza no machado ou no pisão de gelo, tá? Então eu recomendo vocês pegarem ele. O resto é com vocês. Eu vou pegar a garra de dragão. Você levanta a pata do dragão e dá uma porrada no chão. Pra estunar um grupo de inimigos que vai bater em área, né? É interessante. Se você ainda tiver souls, vamos teleportar aqui no Mestre Ferreiro, nosso amigo aqui, o gigante. Vamos comprar o restinho das pedrinhas pra gente poder upar o nosso catalisador do dragão. Então vamos lá, ó. A gente já tem o de nível 4 que eu mostrei pra vocês onde que a gente coleta. Columizou 6 mil aqui, ó. Então a gente compra aqui o de 4 mil, o de 3 e o de 2. Perfeito? Você vai gastar aqui 9 mil. Aí você coloca pra fortalecer aqui mesmo, ó. Já aproveita, dá o upgrade aqui, ó. Ele escala bastante com arcano. Então essa build aqui a gente vai ter muita fé e arcano principalmente, tá? Pra gente aumentar a potência de nossas magias. Então vamos lá, ó. Já coloca aqui, ó. Escalou em B. Lindo. Prontinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar. Deixa o seu comentário. Deixa o seu like. Que isso é muito importante pra mim saber se vocês estão curtindo pra trazer mais vídeos como esse aí. E outras builds diferentes que eu tô fazendo aqui pra vocês, beleza? Eu não vou fazer nenhuma build extremamente OP, tipo build de sangramento, que é extremamente quebrado. Porque já tem vários dessa no YouTube e eu quero trazer um negócio diferente, tá ligado? Não quero fazer vocês quebrar o jogo. Eu quero fazer vocês terem uma build diferente, legal, pra poder começar a jogar e se divertir pelo jogo. Nada que você vai quebrar o jogo e vai perder a graça. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.